Não cercou minha estrada e o cansaço não me dormiu Minhas vistas se escureceram e o óculos E o final desta vida não chegou ao fim Este é o exemplo da vida Olha que letra Para mim não quero compreender E nós, nós devemos ser o que somos Será que o que tem que descer Nós devemos ser o que somos Será que o que tem que descer Agora mudaste mais o tempo Acerrou minha estrada e o cansaço não me dormiu Minhas vistas se escureceram e o óculos E o final desta vida não chegou Apenas o vizinho fala Você é um exemplo de vida Para quem não aprendeu viver Nós devemos ser o que somos E felizes para sempre a viver Ok, olha o que vai falar Você é o cara, hein? Você é o cara! Então...